Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo eu vou mostrar a você por que algumas pessoas são muito mais bem aceitas do que outras. Isso eu digo tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Ponto número 1. Grandes líderes são grandes leitores. Ou seja, grandes líderes, pessoas que têm sucesso, são pessoas muito ligadas à evolução. São pessoas que leem, que aprendem, que mudam hábitos e buscam sempre a evolução. Buscam sempre melhorar. Aliás, se você quiser me seguir lá pelo Instagram, o meu endereço é arroba Diogo Arraes. Além de serem grandes leitores, desenvolverem o hábito pela leitura, são pessoas que também demonstram riqueza vocabular. Eu gostaria que você, então, neste momento, pudesse anotar ou apenas perceber a força desta expressão. Então, pessoas que são muito mais bem aceitas são aquelas que têm riqueza vocabular. Palavra rica, que tem gente que tem variedade no uso da palavra. Veja, por exemplo, que é muito comum nós observarmos pessoas que respondem positivamente, às vezes, com as mesmas palavras, com as mesmas expressões. Gente que apenas, diante de uma emoção, digamos, positiva, diz Que legal! Que massa! Curti! É claro que é super interessante o uso do que é informal expressões como legal, massa e curti. Agora, veja que essas pessoas podem ficar extremamente cansativas usando as mesmas expressões. Nós podemos pesquisar um pouco mais sobre outras palavras positivas, Como, por exemplo, alguém que possa colocar uma interjeição como Uau! Nossa! Estou muito entusiasmado! Que fantástico! Incrível! Ou seja, o que eu quero dizer é que com a riqueza vocabular, você verá que as pessoas ao seu lado Sentem que também você busca essa diversidade e, claro, você terá mais atenção das pessoas. Se você tiver mais atenção das pessoas, é claro que você deixará a sua marca, você terá mais audiência E essa audiência será convertida em bons negócios, boas amizades e apresentações inesquecíveis. Então, busque outras palavras, palavras ainda mais ricas, ou seja, fuja da repetição, fuja da obviedade. Eu acho que este passo é um passo muito interessante para nós até riscarmos do nosso vocabulário, Ou seja, não seguirmos apenas o caminho da obviedade. Podemos mostrar por meio da palavra, das palavras, das novas palavras, das novas expressões Que também estamos aprendendo, que estamos ampliando o vocabulário. Tudo para ter mais alcance, tudo também para traduzir ainda de uma maneira mais específica o nosso pensamento. Quer dizer, então, que com riqueza vocabular, eu consigo traduzir muito bem o meu pensamento. Bom, se eu consigo traduzir muito bem aquilo que penso, ou seja, se o meu pensamento é muito bem convertido em palavras, Quer dizer que eu não, então, eu não passo às outras pessoas um ruído? Exatamente. Com esta preocupação em relação à riqueza vocabular, você acabará por eliminar ruídos, confusões, ambiguidades e, claro, você ainda dará o tom que você quiser em relação ao seu texto. Como assim? Que tom eu quero dar? Vamos lá. Se você é uma pessoa, digamos, mais empolgada, se você é uma pessoa mais feliz, o que você colherá das pessoas? É claro que se você se comunica com felicidade, você colherá das pessoas também felicidade. Por isso, bastante atenção aos termos que são utilizados, porque se você gerar o bom humor nas pessoas, é claro que você fará mais negócios, que você terá um network, uma rede de relacionamentos cada vez mais saudável e é isso que eu quero a você, eu quero que você faça muito sucesso. Então, se você puder fazer diariamente um exercício pensando nas palavras que são ditas às pessoas, é claro que você atingirá muito mais gente, certo? Então, procure pensar muito bem, depois proferir e procure perceber se a palavra que representa esse seu pensamento é uma palavra que corresponde, é uma palavra correspondente, certo? Muita gente, infelizmente, acaba lançando ao mundo o que não é o seu pensamento, gerando ruído, confusão, uma palestra ruim, certo? Muita gente nas emoções que são negativas, ou seja, diante da ideia negativa, diante da decepção, são pessoas que exageram demais nessa parte, digamos, mais tristonha, numa parte que não é tão empolgada, nem tão entusiasmada. Gente, por exemplo, que repete a todo momento um termo como putz, 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 que chato, que lamentável, ah não, fulano, ah, fulano é louco e tal. Será que realmente é esse o seu pensamento? Ou você, como palestrante, todos nós acabamos por ficarem tão viciados, ficamos viciados usando essas expressões, ah, sim, resposta positiva. Muita gente acaba ficando viciado no uso de expressões como chato, louco, maluco, putz, nossa, dentre outras expressões que não traduzem o pensamento. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que se você buscar minimizar este momento de tristeza, esse momento de decepção, supostamente um fracasso, mas que não é apenas você crer que é um fracasso, mas não é tanto assim. Minimize. Então, tirando determinadas interjeições, ah, eu quero deixar aqui a interjeição, a expressão de emoção. E no lugar de que chato, você pode colocar assim, putz, farei novamente melhor, farei melhor, buscarei o meu melhor. Ou, por exemplo, afirmar ao seu próprio pensamento que talvez não é desta vez. Por exemplo, se alguém decepciona, ah, isso é apenas um episódio, vou procurar então, procurá-lo em outra oportunidade. E em uma próxima oportunidade, nós, sim, teremos, claro, o resultado positivo diante disso. Minimize, não vamos procurar adjetivar as pessoas já de cara. Eu acho muito interessante uma ideia, né? Uma opinião momentânea, poxa, opinião momentânea, tá vendo? É algo muito subjetivo para um momento. Podemos ser um pouco mais flexíveis diante daquela situação. Podemos usar outras palavras. Muito cuidado com aquilo, aquelas palavras que representam um adjetivo a uma pessoa, a uma biografia, a um profissional. Evitemos este tipo de expressão. Ah, mas e se a pessoa, de fato, fez tanto mal a mim e tal? Esqueça e tenha 90% do seu cérebro focado naquilo que é positivo, na solução. E naquilo que você busca, as pessoas. De fato, existem pessoas muito desajustadas? Existem, sim. Mas procuremos então as pessoas que são ajustadas, empolgadas, felizes. É isso. Então, vamos minimizar essas palavras que não traduzem o nosso sucesso à nossa felicidade. Autoanálise. Redija um pouco sobre aquilo que você profere. Faça uma análise da sua performance. Uma análise do seu eu. Como é a minha palavra? Como é a minha comunicação? Que palavras, que termos eu uso no dia a dia? E como eu posso aperfeiçoar o uso destas palavras? Diogo, e eu posso buscar esse tipo de termo onde? Você pode ter o trabalho com o dicionário, você pode ter o trabalho com a leitura em si. Mas eu gosto muito, muito, muito de uma ferramenta chamada de dicionário analógico. Se você fizer uma pesquisa no Google, você encontrará fácil um dicionário analógico da nossa língua portuguesa, que é uma ferramenta extremamente rica e voltada a essa questão do vocabulário da ideia. Procure escrever quais são as palavras e as sentenças que você mais diz. E aí você pode, por exemplo, até dividi-las. Por exemplo, sob o ponto de vista da linguagem formal, da linguagem informal. A maneira como eu me expresso, a maneira mais formal, informal. Onde eu posso melhorar? Lembre-se, todos nós podemos evoluir. Então, depois de fazer esse catálogo, você pode até buscar leituras, gravações, para até metrificar a sua naturalidade, velocidade, ritmo, a questão do uso do plural. E se, de fato, a sua expressão, o seu vocabulário chama, evoca o sucesso. Próximo, catalogue uma rede de amigos, relacionamentos e pessoas que são de alto valor. O que é uma pessoa de alto valor? Uma pessoa de alto valor é justamente aquele contato seu saudável. E, aliás, quanto mais contatos saudáveis você tiver na vida, mais você colherá a oportunidade sagrada de ouro. Melhorar o seu negócio, ter excelentes clientes, bons amigos para os momentos eventuais, momentos de crise. Isso fazendo o quê? Fazendo uma lista. Sabe um exercício muito interessante? Se você puder, pelo menos a cada 15 dias ou mensalmente, você enviar uma mensagem para essa rede de pessoas. Isso ajuda muito. Isso salva a pele de muitos negócios, de muita gente. Depois de você catalogar, então, de buscar essa comunicação, que é uma comunicação educada, gentil, assertiva, rica, entusiasmada, empolgada, eu quero, por gentileza, que você também possa fazer com que muitas pessoas saiam da crise. Como? Indicando outros vídeos aqui do canal. Também enviando mensagens positivas a estas pessoas que possivelmente possam estar num momento de dor. Indicando o canal, basta você compartilhar esse vídeo, por exemplo. Ou seja, compartilhe conteúdo de qualidade, não apenas deste canal, claro que não, de tantos outros que são muito interessantes aqui no YouTube. E mais, lembre-se sempre de que existem muitos cursos pela internet, existem muitas leituras saudáveis e, mais, incentive as pessoas para que essas pessoas tenham hábitos cada vez mais saudáveis. Perfeito? Lembre-se de que eu estou lá no Instagram também. É muito importante você curtir, clicar aqui para ativar as notificações e incentivar este trabalho gratuito do canal Mesma Língua. Tchau, tchau!